Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vasco da Gama X Atlético Paraná. Onde assistir ao vivo na TV, calendário de jogos, escalação prevista, últimas notícias e prognósticos Vasco da Gama e Atlético Paranaense se enfrentam neste domingo pela 16ª rodada do Brasileirão. O clube cruzmaltino vive péssima fase, e vem perdendo duas partidas seguidas na competição. Está em 19º na zona de rebaixamento e empatado em pontos com o último colocado América-Minas Gerais. O furacão já está na 9ª colocação com 23 pontos. Último jogo. Atlético Paraná 3x0 Vasco da Gama, em 27 de dezembro de 2020 na Arena da Baixada. Novo técnico Ramon Dias, faz sua estreia no Vasco neste jogo, e deve movimentar muito o time. Léo é dúvida para o jogo já, que se aposentou na última rodada contra o Cruzeiro devido a dores musculares. Zé Vitor deve substituí-lo. No ataque, Figueiredo tem que ficar no 11-titular como centroavante. Zé Vitor, Lucas Piton, Medel, Zé Gabriel, Jair, Orelano, Gabriel Peck, Figueiredo técnico Wesley Carvalho, não pode contar com o suspenso Thiago Heleno. Matheus Felipe assumiria o cargo e atuaria ao lado de Zé Ivaldo na defesa. A nova contratação do Furacão, Kaká, não deve ter nada a ver com o jogo, pois precisa melhorar sua condição física. Bento, Kelvin, Zé Ivaldo, Matheus Felipe, Esquivel, Fernandinho, Eric, Vitor Bueno, Christian, Vitor Roque, Canóbio.